Hoje eu vou dissecar um dos melhores instrumentos virtuais de bateria do mundo, o SSD Sampler 5, da Steven Slate. Eu guardei o melhor para o fim. Vamos lá? Vamos começar, lógico, pela instalação. Você vai no link que está na descrição desse vídeo. Vai ser direcionado para essa página aqui. Antes de clicar em tentar SSD 5 de graça agora, você precisa criar uma conta. Então, você vai clicar aqui em Account e vai, enfim, criar um login. Nesse caso, hello, Tiziano, eu já tenho um, mas você ainda não vai ter. Então, você vai precisar criar, enfim, como você faz seu cadastro em qualquer site. Uma vez que você faz isso, você pode encontrar esse plugin aqui de graça para baixar, SSD 5.5 Free, ou você pode voltar para a página da descrição desse vídeo, para o link que tem, e, ó, Try SSD 5.5 Free Now. Você fazendo isso, como muitas empresas, né? Você não baixa especificamente o plugin. Você baixa a plataforma de instalação dos plugins da empresa. Que, nesse caso aqui, é o Steven Slate Audio Center. Beleza? Uma vez que você clica, você vai abrir, tá? E, nesse caso, o plugin que você vai instalar é esse aqui, SSD 5.5 Free. No meu caso, está Reinstall. Reinstale, porque já está instalado, mas, no seu caso, vai estar Install. E você clica e você instala, concorda com tudo. Ele vai pedir para você selecionar uma pasta para ele colocar a biblioteca, né? A livraria, os arquivos, os samples de bateria. Você vai selecionar essa pasta, desde que tenha espaço no seu HD. E aí, ele vai fazer a instalação do software, né? Do plugin e também da livraria completa no seu computador. Uma vez feito isso, você vai para o Reaper. Se ele ainda não tiver identificado o plugin automaticamente, você pode vir aqui nas preferências, CTRL-P. A aba é Plugins VST, Rescan ou Rescanear. E vai nessa primeira opção aqui. Rescan VST Paths for New Modified Plugins. Escaneie os novos plugins que você andou instalando por aí nesses últimos tempos. Quando você clica, ele vai fazer a instalação. E aí, sim, o plugin já vai estar lindo e joiado no seu sistema. Ok, vamos carregar agora o SSD Drums. Eu vou aqui, ó, Insert, Inserir, Virtual Instrument on New Track. Instrument virtual no novo canal. E aí, eu vou digitar SSD. Tá aqui, ó, Sampler 5 Steven Slate. Ok. Ele vai perguntar se eu quero fazer um monte de saída aqui. No meu caso, não. Certo? Para fins desse tutorial, não preciso. E está aqui o plugin da vez. E agora, eu vou aba por aba, função por função, dissecar esse plugin pra você. Ele começa aqui na aba Create Instruments, tá? Com três kits de rock. É o que ele vem na versão gratuita. Que, francamente, eu não notei muita diferença entre eles, não. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro. That looks too free, dry and tight. Seco e apertadinho, ok? Vou dar um duplo clique. Uma vez que eu dou o duplo clique, ó, ele está carregando as peças de bateria. E uma vez que ele termina de carregar todas as peças de bateria, você já pode, ó, tocar aqui, ó. Muito bom o timbre, meu Deus! Você também pode tocar no seu controlador MIDI. Se você tiver com um ativado, no meu caso, está também. Beleza, você pode trocar o timbre de algum desses instrumentos. Se você, ao invés de kits, que é justamente o que a gente está vendo aqui, três kits, clicar em Instruments, você vai ver que alguns desses instrumentos aqui, dessas peças, né, ele tem algumas opções. Mas, no caso, a caixa, ela vem em duas caixas, ó, a primeira e a segunda. Então, eu posso trocar essa caixa aqui pela segunda. Vai carregar e agora essa caixa já está com o timbre dessa segunda caixa aqui, claro que obedecendo o velocity que eu estou tocando. Se você clica e não ouve esses timbres, você pode clicar nesse alto-falantezinho aqui. Mas, beleza. Então, por enquanto, estou com uma bateria com som lindo que eu toquei no meu controlador MIDI. Agora, a gente pode fazer edições bem interessantes nessas peças de bateria. Então, eu vou para a aba de edição, Edit, ok? Vou clicar em alguma peça aqui para fazer a edição, porque não há caixa. Beleza, se eu clicar em outras peças, ele vai mudando o menu para as ferramentas de edição de cada peça. Nesse caso, vamos para a caixa. Então, a gente começa podendo controlar o volume da caixa. Então, se colocar o volume no máximo, ou um volume mais baixo, ok? Clique duplo, ele vai para o padrão. Posso mudar a afinação da caixa. Então, colocar a caixa mais grave ou mais aguda. Posso inverter a fase da caixa também. Aqui em articulação, eu posso mudar o timbre das peças também. Então, o centro da caixa, o rimshot, a ponta do rimshot, o aro. Então, dá para você mudar o volume de cada uma das técnicas diferentes de pegar na caixa, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o snare sidestick, que é o aro, que no meu caso é o dó sustenido. E, ó, conforme eu vou mudando aqui a articulação, olha como o timbre vai mudando. Não é questão de volume, é articulação. É uma espécie de velocity, podemos dizer assim. Então, você tem na caixa a forma de mudar a articulação de várias possibilidades de você tocar a caixa. Aqui em Dynamics, é justamente o quanto de variação de volume que você quer entre a caixa tocada no seu controlador com pouca pressão ou com muita pressão. Então, o máximo para onde ele vai, 127. O mínimo para onde ele vai, zero. A dinâmica máxima. Então, vamos dar uma testada. Estou aqui com a caixa. Ó, eu consigo, ó. Fazer várias dinâmicas. Se eu boto aqui no zero. Ó, mesmo tocando fraquinho, ó. Estou bem fraquinho. Ainda é muito forte. Então, está aqui a dinâmica que eu consigo controlar. E o velocity. E no máximo. Não tem velocity fraco. Então, aqui é a questão de volume no Dynamics e aqui é a questão justamente de articulação. Beleza. Esse menu aqui é muito comum nos sintetizadores, né? Attack, Decay, Sustain e Release. Mas a gente pode mudar o shape, né? Do som, fazendo uma coisa já menos real. E, enfim. Se a gente quiser, por exemplo, o ataque em zero milissegundos. Ou seja, quando a gente aperta, ele já toca o sampler. Mas se a gente colocar um ataque um pouco mais demorado, ele não vai tocar... O transiente vai embora. Vamos ver o ataque da caixa como ficaria. Ó, foi embora o punch. E agora volta completamente. Pelo desenho, a gente consegue sacar o que faz cada um desses ajustes aqui, ó. O Decay é o quanto que vai demorar o som depois que o ataque é tocado. O Sustain é um tempo depois do Decay. E o Release é como esse som vai morrendo. No caso de ataques muito rápidos, como caixa e bombo, não tem muita diferença. O ataque é o mais importante desses quatro aqui para instrumentos percussivos. Mas se a gente for para um prato, por exemplo, tocar esse prato aqui. Aí, ó. Se a gente muda o ataque, ó como fica. Fica como se fosse um fade-in do ataque. Se a gente coloca aqui no máximo. Pode ser o efeito que você queira. Se a gente colocar tudo no mínimo, tirando o ataque. Como se a gente abafasse com a mão, né? Ou um chimbal fechado. Enfim, são formas de customização também. Aqui a gente controla, ó. A curva do ataque. A curva do Decay. A curva do Release. E o volume do Sustain. Então, você tem esse poder aqui de customização máximo do timbre. E se você não quer uma bateria sonda de uma forma tradicional. Você consegue, ó. Mexer no volume. Ou na curva, né? De cada um desses ataques aqui. Aqui na aba Microfones, a gente controla o volume. O pan e o roteamento de cinco microfones que supostamente estão na caixa. O microfone de cima, de baixo, do ring. Os overs. E ainda o microfone de room. Então, a gente consegue, por exemplo, ó. Eu vou mexer no volume da parte de cima da caixa. A esteira. É muita customização bacana. Beleza. Aqui na aba Mix, a gente tem uma mesinha de som. Onde a gente consegue controlar cada peça da bateria. Então, aqui, por exemplo, ó. Volume dos dois microfones de bumbo. Volume dos microfones de caixa. Os tons. Enfim. Todo a gente consegue colocar o pan, solo, mute, inverter a fase e a saída. Então, a gente consegue mixar por aqui mesmo. É bacana demais. A gente também tem os presets de endereçamento. Por padrão, aqui, é tudo saindo no alt 1. Que é justamente o estéreo que a gente quer gravar, né? É o simples. Mas se você quiser rotear de alguma outra forma, a gente tem os presets aqui, ó. Everything on its own stereo. Então, você coloca, ó. O bumbo está no estéreo dele. A caixa está no alt 2. Os tons estão em alt 3. Outro, o tom está no alto 4. Para você usar saídas diferentes para canais diferentes do Reaper. Se você quiser fazer uma gravação multitrack utilizando esse plugin, você pode fazer isso também. Nesse caso, eu vou mudar o padrão. Aqui no Map, é o que todo plugin MIDI tem, né? Você tem uma forma de mapear. Ele diz o que cada peça, para onde cada peça está mapeada no seu controlador MIDI, né? Então, a gente vê aqui, ó. Todas as peças e cada tecla do controlador. Então, não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque é meio que padrão para todos os instrumentos virtuais. Aqui nos grooves, a gente consegue arrastar para a nossa seção os grooves que a gente tem. Então, ó, por exemplo, tá. Core Rock, 4x4, 84 BPM, Rock Straight. Então, quando você clica aqui, por exemplo, verso 4x4, 4 compassos. Gostei. Aqui a gente para. Aqui ele vai ficar no loop. Aqui ele vai tocar em uma velocidade de 1x. Aqui na metade do valor. E aqui no dobro do valor. Então, vamos dar uma escutada nesse aqui. Ok, gostei desse aqui. Vou arrastar para a minha DOL. Colocar aqui no finalzinho. Beleza. Vou selecionar também uma viradinha. Por que não? Fills em Tom. Tá bom, essa virada é ignorante aqui. Muito bem. Aqui você controla a dinâmica que o loop vai ser tocado antes de você arrastar para a sessão. Então, se colocar aqui, vai ser bem ignorante todas as peças no máximo. Por exemplo, aqui, ó. E se você colocar no mínimo, ele é mais educado. Ok. Mas eu já coloquei aqui na sessão. Então, a gente já tem isso aqui. Bom pra caramba. Sensacional. Beleza, eu disse que ia deixar o melhor por fim. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para o Create. Tem duas formas de eles interpretarem certos instrumentos. Como, por exemplo, a caixa pode ser da forma Classic ou Rim Shot. Que é um pouco mais agressivo. Um ataque um pouquinho mais agudo. Então, o timbre muda um pouquinho. Você sempre pode apertar Clear para resetar tudo que você fez. Então, agora a gente não tem som de nada. Pode apertar Save para salvar. E o melhor. Se você tem o sampler de uma caixa ou um bumbo que você gosta ou de qualquer instrumento. Você pode carregar dentro desse plugin. Então, não precisa ser só as livrarias que vêm nesse plugin gratuito. E nem precisa pagar a versão paga se você não quiser. Se você tem os seus samplers favoritos. Como é que faz? É bastante simples. Você vai clicar aqui em Samples. Ok? Ele já vem com dois samples aqui. O Kick Vintage. E o Snare Punch. Você pode usar qualquer um desses dois. Mas eu vou carregar um para mim. Então, eu tenho um... A gente consegue adicionar uma pasta. Clicando aqui. Você coloca a pasta que tem Samples. Eu já adicionei a minha que é Documents. Certo? Então, aqui no Documents tem um samplezinho de... Acho que foi de bumbo que eu coloquei aqui. Só para ter... Bumbo Reaper Brasil. Beleza. Eu arrasto para cá. Ok? Falta só eu falar para o Reaper agora que eu preciso usar esse bumbo em alguma peça de bumbo da bateria. Então, eu vou aqui para Edit. Na aba Articulação. Bumbo Reaper Brasil. Vou clicar aqui em RSV02. E vou dizer... Meu filho, é um bumbo. Pronto. Então, a partir de agora, sempre que eu tocar o bumbo... Vai ser o bumbo Reaper Brasil. E as outras peças vão ficar do jeito que está. Nesse caso, a gente só tem o bumbo porque a gente eliminou todas as outras. Mas se a gente quiser ir para o nosso kit aqui... Então, a gente vai em Instruments, Kits, Free Edition... Que já vem com esse outro bumbo. Mas se eu quiser substituir pelo bumbo que eu estou utilizando aqui... Vou aqui em Samples. Arrasto o bumbo Reaper Brasil para cá. Beleza. Falta a gente dizer agora para o plugin que eu preciso que o bumbo seja tocado por esse sampler e não pelo sampler do kit que eu acabei de carregar. Então, a gente vai para Edit. Ok? Bumbo Reaper Brasil. Vamos colocar aqui, Kick Center. Ok? Vou tocar o bumbo. E agora a gente está com os dois sons. Do bumbo do kit e o bumbo que a gente acabou de carregar. Então, vou ter que voltar para o Instruments. Apertar aqui no bumbo. E a gente está vendo que esse bumbo também está carregado para o Kick Center. Então, no caso, eu preciso baixar o volume desse aqui. E agora sim, eu estou só com o bumbo que eu acabei de colocar. E assim, a gente disseca completamente o SSD Sampler 5 da Steven Slate. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora. Agradeço os queridos membros do canal que recebem todo esse conteúdo com mês de antecedência. Quem não está no meu Instagram está marcando bobeira porque lá tem conteúdo todos os dias, inclusive respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte, compartilha que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor doll do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí